Começa agora mais um Visão Técnica, sexta-feira, dia 3 de outubro, 3 de novembro, desculpa, sexta-feira pós-feriado. Hoje a gente tem uma edição especial Bitcoin. Nesse primeiro bloco a gente vai comentar sobre a moeda, sobre o recente rali. A moeda passou ao patamar dos 7 mil dólares ontem, o que está puxando essa euforia em torno da moeda digital. E para conversar sobre o assunto hoje eu tenho aqui o Nicolas Goline, fundador da Mineirama e também professor aqui do InfoMoney e Wagner Caetano, trader profissional e sócio da Top Traders, diretor da Top Traders. A gente vai comentar um pouco nesse primeiro bloco sobre a disparada do Bitcoin. No segundo bloco fica comigo aqui só o Wagner e a gente passa normalmente para a apresentação do Visão Técnica sobre Ibovespa, dólar e algumas ações também que a gente vai destacar. Eu queria primeiro agradecer a participação de vocês e também deixar aberto, a gente está com transmissão ao vivo no Facebook e também na InfoMoney TV. O pessoal que tiver alguma dúvida sobre Bitcoin e depois futuramente sobre o mercado, quiser comentar, a gente vai estar de olho também nas questões. importantes. Bom, Nicolas, eu vou começar com você a primeira vez aqui no Visão Técnica, a primeira vez na verdade que a gente traz uma análise gráfica sobre o Bitcoin aqui e eu queria que você comentasse um pouco essa euforia que a gente viu recente em torno do Bitcoin, mostrou uma forte alta, ontem ultrapassou a marca histórica dos 7 mil dólares com a notícia de que a CME, a maior bolsa de mercadorias do mundo, vai lançar contratos futuros da moeda. Eu queria saber por que isso é tão importante e tem puxado essa euforia. Primeiramente, eu acho que passa uma segurança maior quando uma bolsa coloca o Bitcoin para comercializar. Então, grandes investidores que têm medo de investir no Bitcoin, ainda não entendem muito da tecnologia, como que funciona esse mercado, mercado. Acho que passa um pouco mais segurança, o pessoal acaba procurando mais o Bitcoin. Os usuários que já conhecem a tecnologia, já conhecem o Bitcoin há um bom tempo, que já tem mais familiaridade, também sentem mais segurança com uma bolsa entrando com o ativo e acabam comprando mais. A procura aumenta o preço, a gente sabe que o Bitcoin tem uma quantidade limitada de moedas em 21 milhões. Então, quem quer comprar o Bitcoin para esperar essa valorização, que com certeza vai vir quando abrir a bolsa, já está comprando agora. Então, essa procura acabou aumentando o valor. E acho que o valor também aumentou por causa dessa história do fork que vai ter entre o dia 13 e dia 16 desse mês. Explicar para o pessoal que está assistindo o que é o fork. Sim, claro. O fork é uma divisão da moeda. Então, a moeda tem o código aberto. Qualquer pessoa pode criar uma moeda hoje. Depende da força que essa moeda vai ter. Então, a gente teve criação de mais de mil moedas já, vindas do Bitcoin, do código original do Bitcoin. E essa moeda, ela parece que vai pegar muito bem, porque quem está fazendo essa divisão é um grupo de empresários e mineradores. E eles que fazem a força da moeda, a mineração que traz essa força para a moeda seguir no mercado. E o Bitcoin, ele é um histórico, ele é um banco de dados de transações. É imutável. Então, tudo que aconteceu no Bitcoin, desde o lançamento dele em 2009 até hoje, vai estar replicado nessa nova moeda. Então, quem tem fundos em Bitcoin até esse momento do fork, depois do fork vai ter fundos nessa nova moeda, que é o Segwit 2x. Então, o pessoal está vendo isso daí meio que como dinheiro grátis. Está aparecendo dinheiro ali. Fazendo uma analogia ao mercado de ações, funcionaria como um dividendos do Bitcoin. Sim, algo parecido. Se você recebe uma fração do Bitcoin que você tem. Isso. Se você tem um Bitcoin na sua carteira hoje, você vai ter um Bitcoin e um Bitcoin 2x, que é como vai chamar essa nova moeda. Agora, recentemente, a gente teve também o Bitcoin Gold. Qual a semelhança que tem com esse fork que pode ser que aconteça? Na verdade, a gente está no segundo... Esse vai ser o terceiro grande fork. O primeiro foi o Bitcoin Cash, que a gente viu no dia 1º de outubro, que dividiu a moeda também com a força dos empresários e mineradores, a maior parte chineses que tem... Hoje, a China tem o maior poder de mineração no mercado. Eles dividiram. O Bitcoin Cash começou por volta de 200 dólares. Hoje, ele está perto dos 500 de novo. Então, tirou um pouco do mercado do Bitcoin, mas o Bitcoin Bitcoin continuou subindo. O Bitcoin Gold, ele veio para trazer o poder de mineração de volta para os usuários comuns. Então, a gente não vai precisar mais de mineradoras caras específicas. Então, com mineração com placas de vídeo, computadores caseiros, você vai conseguir minerar esse Bitcoin Gold novamente, como já foi o Bitcoin. E agora, esse... Ele é uma briga que está um pouco antiga já. Vem mais de dois anos essa briga. que é para ver quem vai ter o controle do Bitcoin. Então, quem está pensando em investir em Bitcoin, quem investe e não conhece muito, é bom ter um pouco de cuidado que algumas corretoras estrangeiras, eles vão colocar esse novo Bitcoin 2X com o nome de Bitcoin nas exchanges. Então, tem que ter um pouco de cuidado. Pode confundir um pouco. Pode confundir. Você acha que está comprando Bitcoin, está comprando Bitcoin 2X. E como diferenciar? Precisa ver na lista no bitcoin.org. Eles têm uma lista de quais corretoras vão dar suporte ao Bitcoin 2X e quais já falaram que vão colocar ele como Bitcoin principal. Então, tem que entrar no site e ficar de olho ali. As corretoras brasileiras, que é onde a gente consegue comprar normalmente aqui, essas vão comercializar o Bitcoin 2X, as que forem, com o nome 2X. E o Bitcoin continua sendo Bitcoin aqui no Brasil. Mas, e teve uma grande adesão das corretoras brasileiras? Das brasileiras, nos últimos forks, a gente teve o mercado Bitcoin fazendo, dando suporte a esses forks. Então, quem tinha Bitcoin teve também essas novas moedas. As outras corretoras estão deixando isso de lado, eles são um pouco mais fortes com o Bitcoin, não querem pegar essas moedas alternativas que estão lançando. E o 2X eu não falei com o pessoal ainda, mas provavelmente eles vão dar suporte também. Como eles vêm dando suporte a todos os forks, provavelmente esse também vai ter suporte. E Wagner, você, longa estrada no mercado de ações, tornou um adepto também do Bitcoin, trouxe para a gente uma análise sobre a moeda. Se você puder mostrar para a gente, graficamente, para onde vai esse ralinho. Perfeito. Só para fazer a introdução, primeiramente um grande abraço a todos que estão acompanhando o nosso trabalho. Eu tive o primeiro contato, o Bitcoin fez nove anos agora essa semana. Meu primeiro contato foi em 2011, 2012, depois eu não acreditava muito. E esse ano eu fui convencido. A partir do momento que você estuda as criptomoedas, que você entende os fundamentos, que tem um lastro com a mineração, onde você percebe o mercado de ouro de 8 trilhões de dólares, e o Bitcoin só tem uma fração, que é um mercado de onde é considerado ativo seguro, o Bitcoin teria um lastro também. E aí isso me convenceu. Você começa a estudar e percebe. É claro, teremos correções no meio do caminho, mas é algo concreto, material, e não é uma aventura, como as pessoas dizem. Então, primeiro, eu vou mostrar dois sites aqui para o pessoal que eu uso para comparar com as cotações do Cartesia. E eu vou mostrar que você pode aplicar com sucesso a análise gráfica nos Bitcoins. Então, vamos lá. Eu uso aqui o coincap.io, que é um site que me parece interessante. Eu sempre uso também o coin... Só pedir para a produção para colocar na tela? Certo. Vamos lá. Vamos lá. Perfeito. É o coincap.io. Você consegue ver Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, Litecoin. Me chamam muito a atenção o Bitcoin, o Ethereum e o Litecoin. São as que eu mais acompanho, inclusive com gráficos. E eu uso também o coinmarketcap.com, que você tem as cotações aqui em tempo real, consegue acompanhar o que está acontecendo. E é um mercado de 24 horas, não é como a bolsa que para. E eu trago aqui, no caso do gráfico do Bitcoin. Eu comentava que nós conseguimos aplicar com sucesso a análise gráfica. Então, por exemplo, aqui em setembro houve uma correção muito forte. E essa correção você conseguia pegar através dos candlesticks aqui, de uma linha de tendência de baixa, era possível operar. Inclusive, o Bitcoin, eu falo muito daquelas regiões de gap, que funcionam como suportes e resistências. Ele veio em uma região de gap, onde ele fez o fundo. Ele não chegou a fechar. Quando você tem uma região de gap que o mercado vem e não fecha, geralmente o movimento contrário é violento. E ele aproveitou e desenhou o ombro, cabeça e o ombro invertido. Aqui eu tenho o ombro. Tenho a cabeça e o outro ombro aqui. E aí, a partir do momento que ele rompeu a neckline, as médias móveis que eu uso, que são de 5,21, elas se cruzaram também. Desde então, o Bitcoin saiu ali da casa de 4 mil dólares. Ele está a 7.309 dólares no momento. Então, essa foi uma técnica facilmente aplicável de ir trabalhando com os gaps e fechamento de média. E eu fiz a medida aqui do fundo de julho até o topo de setembro. E eu soltei aqui usando o Fibonacci. Ele te dava, no mínimo, uma operação até a região de 6 mil dólares. Você viu que o mercado tocou 6 mil dólares, que era a projeção de Fibonacci. O pivô de alta nada mais é que um fundo, um topo e um fundo mais alto que o anterior. Eu soltei Fibonacci a partir daqui. Então, você poderia ter feito uma operação de 3 mil até 6 mil dólares, somente utilizando uma das técnicas de análise gráfica. Poderia, para os mais céticos, ter entrado aqui no cruzamento de médias e quando estourou o ombro, o o ombro, o o ombro invertido. Aqui foi rompimento de máxima histórica e depois ele fez o ombro, o o ombro invertido inclinado novamente. Você vê que aqui, ao romper essa linha aqui do o ombro, o o ombro invertido, parece incrível, mas funciona da mesma forma para ações, para o dólar, para o ouro. Você vê que houve aumento de volume e ele realmente fez uma barra mais forte. Tomarou o buzu e disparou. Então, boa parte dessa volatilidade, como foi dito, é por causa do possível fork, que estava falando em dia 13, agora é dia 16. E existe uma relação com o dólar também. Se você pegar, como aqui no Brasil, no caso, você está comprando em dólares, no caso, então é natural que nos momentos que você tenha um movimento mais forte do dólar, como a gente vai ver aí a seguir, que você tenha um, no caso, convertendo, que o bitcoin acelere. Então, ele está nas nuvens aqui no Brasil. Já tem a alta da própria moeda mais alta do dólar. Então, para quem opera nas corretoras aqui, Foxbit, mercado bitcoin, você tem uma alta maior pela relação que tem com o dólar e o dólar vem em alta. Agora, daria para tentar uma projeção para os próximos movimentos? Então, eu particularmente, existe assim, observando a parte fundamentalista aí. Se tiver realmente fork, quer dizer, tem três possibilidades. Na minha visão, pelo que eu estudei e tal. Se tiver simplesmente uma migração, simplesmente mineradores migrarem para esse software novo, para essa tecnologia nova, aí a gente teria talvez um novo bitcoin, um B2X, alguma coisa assim. Então, se simplesmente migraria, se você tem lá seus bitcoins, é importante o pessoal saber que esses bitcoins têm que estar na wallet ou na corretora, é como se fossem dividendos mesmo, antes e no dia do fork, se você não recebe. Então, você tem aquele ou usar a chave privada, ou está com os bitcoins na corretora. E o que ocorre também? Então, se tiver uma migração maravilha, é o melhor dos mundos. É o mundo dos duendes e fadas, sempre como eu falo que é o mundo ideal. Tem a possibilidade de dividir parte dos mineradores, das corretoras, dos investidores aderirem ao bitcoin novo, que seria o B2X, e parte ficar no bitcoin antigo. Então, até se fala que poderia ter o bitcoin legacy e o B2X, alguma coisa assim. Então, eu acho que eles continuariam subindo muito forte. Agora, se não tiver o fork, o mercado compra na expectativa de replicar. Se você tem um bitcoin, você ganha um B2X. Se não tem o fork, aí você poderia falar numa queda de 20%, 30%. Então, são três cenários. Mas a projeção que nós tínhamos era a região de 7.300, 7.500 dólares, que ele está 7.309 agora. Então, eu creio que ela seja alcançada. O bitcoin está longe da média móvel exponencial, que eu trabalho para ações também. Então, eu não sei até que ponto ele teria um fôlego, por exemplo, para continuar subindo sem antes fazer um movimento corretivo, alguma coisa do tipo, ou um descanso lateral, que a gente chama de correção no tempo. Não corrigir no preço mais agudo, corrigir no tempo. Mas, assim, a grande ideia que as pessoas têm que entender é que é algo material. Você tem que pensar em comparar com o mercado do ouro, você tem um lastro com a mineração. Por exemplo, a Amazon descobriu que ela tem vários domínios envolvendo Ethereum e Bitcoin. Então, é um sinal que ela pode acertar a Bitcoin como forma de pagamento. E, além do fato da CME, também vai colocar contratos futuros de Bitcoin e depois, possivelmente, um ETF. Então, mesmo que o mercado passe por correções, que eu não duvido, eu até se tivesse que fazer uma aposta sim ou não, eu apostaria que não agora, mas perto do fork vai ter uma pancada, vai corrigir. Mas aí eu vejo como chance de comprar. Porque é algo material, é algo que poderia, sei lá, se a Amazon, por exemplo, ela aceita como forma de pagamento e dizem que talvez o Irã use como forma de transição de moeda para outros países, aí você poderia falar em alguma coisa no médio prazo a 10 mil dólares. E para quem está assistindo, quais seriam as corretoras possíveis de operar Bitcoin aqui no Brasil? A gente tem um site que chama bitvalor.com e lá a gente tem uma lista de todas as corretoras que operam no Brasil, o preço médio calculado pelo volume dessas corretoras, a gente tem o preço do Bitcoin em cada corretora e um link que vai direto para a corretora. E aí o pessoal acha a corretora que tem as melhores taxas, os melhores preços, só fazer o cadastro bem fácil, bem tranquilo. A gente já mostrou aqui no programa, inclusive, como que abre uma conta, faz a compra. A gente vai até deixar o link para o pessoal que está assistindo, esse passo a passo inicial, mas a ideia então é entrar no site e escolha ali a corretora. Sim, no bitvalor.com a gente tem a lista de todas as corretoras que operam no Brasil. Bom, vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui no Visão Técnica e aí a gente vai para a parte do Ibovespa, dólar, e aí também o Wagner vai comentar algumas ações que ele está de olho. Até daqui a pouco. Até daqui. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.